Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância, as lágrimas Nunca teve ninguém, nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu uma palavra, carinho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Ou não, nem sequer ouviu uma palavra, carinho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece que a gente padece sem querer Depois de tudo que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome, nem seu nome Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer